Que pena é de ser mais alto? É ser maior do que uns homens Não negam quem me beija É sempre nem um idiota com quem seja Ranho, ranho, há quem aleou Até de minhas exaixos os benou E não saber-se o que é que deseja É ter cá dentro de um asno Que flamém Até de águas e águas esticou nouro Até de fome É nascendo no finito Por elas mangas do ouro e do cedinho É condensado no mundo Um só rito Amar de si Perdidamente É ser só Vem sangue e vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente Amar de si Perdedamente É ser só Vem sangue e vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E dizê-lo cantando Obrigado.